Fim de semana Estacionado do outro lado da rua Meus meus amigos Vou convidar Adiantada Vai delirar Eu vou pegar uma estrada pra enxergar na rua Com meu começo estacionado do outro lado da rua E quando ele encontrar E ver a mão Vem ver o mar Esse radical Onde as estrelas Vamos voar Pega a viola Pra perfeitar Eu vou pegar uma estrada pra enxergar na rua O meu começo estacionado do outro lado da rua Uma estrada baseada, uma rua Com meu cometa do outro lado da rua Uma estrada baseada, uma rua